Olá, muito boa noite, eu sou a Cristiane Matos e esse é o TVE Esportes, o seu programa esportivo semanal com uma hora de futebol, muito bate-papo sobre a dupla Grenal, tem também esporte amador, enfim, muitas discussões sobre o esporte em especial aqui do Rio Grande do Sul. E com a gente hoje aqui no estúdio temos quatro convidados muito especiais, começando pelo técnico de futebol do São José de Porto Alegre, o Zequinha, o China Balbino. Boa noite, China, obrigada pela presença. Boa noite, grande prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Também com o China, está aqui ao nosso lado o jornalista esportivo, torcedor assumido e fanático do Brasil de Pelotas, o João Garcia. Tudo bom, Garcia? Tudo bom, Greciana, é um prazer muito grande te encontrar, saber que tu tá na ativa e trabalhando firme e nós estamos aqui com a agulizada pra falar um pouco de futebol. Que bom, muito bom te rever também, João. Tem ainda conosco, pelo lado de Grêmio Internacional, o jornalista colorado assumido e também escritor e fundador do site Future FC, o Vinícius Fernandes. Tudo bom, Vinícius? Obrigada pela presença. Eu agradeço, obrigado pelo convite. E representando lá do gremiça, que já tá aqui toda sorridente, porque o Grêmio já tá ganhando de 1 a 0, a Ellen Saraiva, que escreve pro portal Gabixana. Tudo bom, Ellen? Tudo bem, obrigado pelo convite. A Ellen tá quente, viu, gente, porque já tá 1 a 0 pro Grêmio, jogando lá no Monumbi contra o São Paulo, com o gol do Pedro Rocha. Mas lembrando a você aí do outro lado da telinha, que também é o nosso convidado pra participar aqui do TVA Esportes. É só acessar as nossas redes sociais, tem o Facebook, onde a gente tá ao vivo, tem também o Twitter, através da hashtag TVA Esportes, ou também pelo nosso WhatsApp, que você confere aqui na telinha. Manda tua pergunta, teu comentário aqui pra gente, que a gente vai falar sobre o que você também quiser debater aqui no TVA Esportes. Então, como eu já disse, hoje é dia de jogo, o jogo do Grêmio, o Grêmio em campo já, vencendo de 1 a 0, o jogo começou às 8 horas da noite e é válido pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho, que tá de olho na liderança. Luan, Jeromel e Michel, estão voltando aí ao time, e o Renato optou por Maicon no meio de campo, no lugar do suspenso Lucas Barrios. A partida, opa, faltou fôlego aqui. Óbvio, às vezes dá um tchan, é ao vivo, não adianta, né? A partida, como eu falei, já tá 1 a 0 com o gol do Pedro Rocha. Mas a gente vai falar mais de Grêmio ao longo do programa, daqui a pouquinho, porque antes eu quero relembrar com vocês como é que foi o final de semana e vamos começar então pelo Internacional, que voltou a perder fora de casa, pois é, desta vez para o Vila Nova de Goiás. No início, o Inter até que ensaiou um certo domínio e iniciativa nas jogadas, mas logo tudo voltou ao normal. E o normal do Inter não tem sido nada bom. Mais uma vez demonstrando falta de criatividade no meio campo, o time deixou-se envolver pelo Vila Nova, que até parecia satisfeito com o empate. O Serra Dourada estava totalmente sem torcida devido à sentença contra o time goiano. E quando parecia que o jogo ficaria sem gols também, o Vila, com a ajuda da defesa colorada, abriu o placar aos 13 do segundo tempo. Mesmo sem criar muito e não acertando a pontaria, o Inter foi em busca do empate, e ele veio numa penalidade máxima. Potker cobrou e o goleiro quase pegou, mas a bola morreu no fundo das redes, deixando tudo igual no placar. Quando parecia que o empate faria justiça ao rendimento em campo, devido ao mau futebol apresentado por ambas as equipes, veio o castigo dos acréscimos. Se no Beira Rio foram eles, os acréscimos, que ajudaram o Inter contra o Criciúme e o Luverdense, no Serra Dourada a história foi outra, porque foi nos acréscimos que o Vila Nova achou o seu gol e derrotou o Colorado Gaúcho, num jogo que se faltaram aplausos, também não vieram vaias. Pois é, pessoal, já são 16 rodadas e o Inter parece numa verdadeira montanha russa, porque perdeu para o Boa Esporte em casa, empatou com o Criciúma, foi para o Serra, venceu, depois perdeu para o CRB, volta para o Beira Rio, vence o Luverdense, com aquele gol ali polêmico nos acréscimos, e agora mais uma derrota, dá para dizer que mesmo para um apostador, por exemplo, de Loteca, está ficando bem difícil de fazer prognósticos para o Inter. Vou começar com o Colorado assumido, jornalista também, analista de futebol. Vinícius, como é que você está vendo esse Internacional? É cada vez mais difícil analisar o Inter, porque eu venho dizendo, se os problemas eram a pressão, não existiu em tese essa pressão, porque o Inter jogou num estádio vazio, sem torcida e muito longe de Porto Alegre, se o problema eram ausências no elenco, também não foi esse o problema, porque já tivemos o retorno do Gutierrez, do Edenilson, ainda assim, o Inter se mantém muito instável na competição, e então fica difícil encontrar explicações para um Inter que é extremamente instável e que joga um futebol cada vez mais pobre. Eu acho que assusta mais o torcedor colorado, mais do que os resultados ruins e o jejum de vitórias em sequência, o que assusta mais, eu acho que é o mau futebol, a pobreza absurda que o time apresenta, e que na minha opinião, na comparação direta com o trabalho anterior, ela teve uma involução, pelo menos coletiva, do ponto de vista ofensivo, a equipe do Zago, ao meu ver, era uma equipe que tentava jogar e sair jogando de trás, o time do Zago é balão, balão, o time do Buto, é balão, balão, é bola rasgada, ligação direta, então, eu sinto que é muito assim, tem uma relação direta com o fato de terem sido três meses recém do Guto no time, e é o efeito da mudança de treinador, né, cada mudança de treinador é para os jogadores ser uma nova informação, tá aí o China que trabalha pode falar melhor sobre isso, para um jogador acho que quase nunca é bom uma mudança assim, porque ainda mais num momento de instabilidade como o do Inter, que é um turbilhão, tudo que acontece no Inter é um turbilhão, porque muda treinador, são novas informações na cabeça dos jogadores, é um novo jeito de pensar, é uma nova metodologia, ele tem que aprender tudo isso sem tempo, né. E não sei se vocês concordam, o China, o Garcia, depois a gente vai colocar a Ellen também no papo, o Guto também, além de tudo, ele faz umas escolhas que dificultam um pouco o entendimento, né, como por exemplo, a tirada do Nico Lopes nessa última partida, que era um dos artilheiros do Inter, ou artilheiro do Inter, para colocar o Diego, né, então, tem algumas opções também do Guto que ficam difíceis de entender, né, China? Só analisando, hoje ainda nós estávamos comentando algumas coisas a respeito disso, é óbvio que a torcida, ela está impaciente pela grandeza do Internacional, e a torcida e todos, né, a expectativa é que o Internacional estivesse ponteando a Série B, né, pelo fato da estrutura, pelo fato do investimento, pelo fato da qualidade dos atletas que o Internacional pode ter, né, na sua mão e no seu elenco. Mas o que nós estávamos falando muito? Qual que é o time que mais, a equipe que mais se caracteriza dentro do futebol gaúcho como uma equipe aguerrida? Sempre foi o Grêmio. O Internacional sempre teve o quê? A transição rápida, a posse de bola, o toque de bola e essa transição. Então, o que nós estávamos vendo? Hoje, os esquemas de isso a gente tira pelo Clube do Interior, que quando nós vamos iniciar um processo de trabalho contra uma equipe ou o Internacional ou o Grêmio, sempre é a parte reativa. Se você for analisar, o Luverdense veio aqui e os caras, o Internacional não tinha espaço para criação. Não tinha espaço para o Adalessandro criar, não tinha espaço para ninguém criar. E o Internacional tem jogadores com transições rápidas. Então, será que daqui a pouco não é momento isso? Eu estou falando o China de fora, né? O China não de dentro do vestiário, o China não de dentro do Internacional. Mas o momento de daqui a pouco também dar a bola para o adversário e fazer com que o Internacional seja de Série B, fazer com que esse trabalho de contra-atacar a equipe que eu tenho certeza que o Internacional tem jogadores muito qualificados para fazer essa transição dentro do Internacional. E é óbvio que aí quando se geram os resultados que não vêm acontecendo, acaba trazendo a instabilidade dentro do grupo, a desconfiança do jogador, já não tem mais confiança de dar um passe, de fazer um drible de um contra um, de mostrar a sua qualidade. Então, eu vejo que o Internacional resgatar essa característica. Isso eu volto a dizer, né? Eu volto a dizer. Nós aqui de fora, o China trabalhando num clube do interior, de analisar... O interior que é da capital, né? É, da capital que a gente está frequentemente acompanhando os trabalhos, né? Entendeu? Então, eu acho que o Internacional tinha que resgatar essa... Novamente, exatamente essa essência deles. Eu trago um pouco para a questão do Grêmio. O Grêmio, em um certo momento do campeonato, o Grêmio estava trabalhando muito com a posse de bola. Muita posse. O que o Grêmio começou a fazer agora? Se você for analisar o jogo que o Grêmio ganhou do Flamengo, o Grêmio jogou por essa transição, por essa bola. E o que aconteceu? O comprometimento tático depois dos atletas. Todo mundo se comprometendo. Então, tu via os caras e aí não tem como a equipe adversária criar porque tu está compactado, tu não tem espaço para essa criação. Então, eu vejo muito isso, essa questão de que talvez resgatar um pouquinho essa essência para que possa ter os resultados e a confiança voltar dentro do seu elenco. João, a gente já tem perguntas aqui dos nossos telespectadores que estão participando aqui na interativa. O Humberto de Porto Alegre pergunta, o que é preciso para o Inter se levantar desta derrota? começar pela troca do treinador ou tu acha que não, João? Não, eu não sei, eu estava ouvindo o Vinícius e o Vinícius estava falando da mudança de treinador, da mudança de filosofia do time do Internacional. Eu acho que a filosofia do Internacional é da Alessandro, já começa por aí. Porque não dá tempo, um treinador ficar seis meses, sete meses, não dá tempo de trabalhar. O China sabe disso, não dá tempo de trabalhar, mesmo que tenha jogadores com salários altos, qualificados e tal. Tem uma coisa que eu quero dizer para não me esquecer. Eu acho que, e o China sabe disso porque é um treinador jovem, mas já tem experiência para isso. Os clubes têm que se preocupar também com o temperamento dos jogadores que vão contratar. Não é só com a bola. Tem que se preocupar com o temperamento. O time do Internacional não tem temperamento. Tem um bom goleiro, talvez tenha o Cuesta com um bom zagueiro. Tem um meio campo que eu gosto muito, que é o Rodrigo Dourado, que deu um carrinho burro nesse jogo, deu um carrinho no pé do cara. E, enfim, quer dizer, muitas coisas que você poderia dizer do Internacional. Neste jogo, eu me lembro que escrevi no meu Twitter, no Arroba ao João Rádio, que o Internacional tinha que jogar como time pequeno e pensar grande. O que o China está dizendo, jogar como time pequeno é atrair o adversário para poder fazer essa transição que tem qualidade. O Internacional precisa de personalidade e precisa de caráter. Sem isso, não. Outra coisa, esqueça um título da segunda divisão. Garantam o quarto lugar, que é o que eu digo para o pessoal lá do Brasil do Pelotas. Garantam até o décimo quarto lugar. O resto não interessa. Não vão conseguir ser campeão da B. E o Internacional acha que tem compromisso de ganhar a B e acaba tendo esse problema. Trocar de treinador não resolve. O que deveriam ter feito é trazer desde o início um treinador cascudo. Não é? E não trouxeram. Agora, aguenta aí. É, Len, eu quero saber de ti. Tu fica só ouvindo e tu toca um pouquinho de flauta também nos teus amigos colorados ou o teu foco realmente é só no Grêmio? Eu imagino que assim, tipo, quem gosta de futebol? Futebol, dentre as coisas menos importantes, ela é a mais importante, né? Já foi dito alguma vez. Eu gosto muito da corneta, assim. Tipo, o meu... Eu assisto muito futebol de verdade, assim. Jogo de Inter, jogo de gauchão, série C. Jogo do Corinthians. Jogo do Corinthians. Jogo de série C, sub-17. Sabe? Todos os jogos, quando eu estou zapeando, tem um jogo que eu vejo. Até por costume, assim. Então, é um entretenimento efetivamente. Então, eu sempre vejo de uma maneira divertida, toco flauta, assim. Gosto de tocar flauta. Não me incomodo desde que a gente tenha, né? Os limites do respeito, assim. Mas agora, eu não tenho como levar flauta nesse momento, assim. Não tem flauta que chegue e que me abale. Tu tá disputando três títulos, né? Exatamente. Não tem flauta. O outro não consegue nem chegar no... Não tem flauta que me abale, assim. Eu estou ficando expert, assim. Eu não vou fazer a pergunta de troca de treinador pro China, porque seria muito antiético, né? Ele ter que opinar sobre isso. Vou perguntar pro Vinícius, então. Vinícius, tu acha que a solução tá em trocar o Guto? E aí, já se fala em Dunga, Carpegiani, Luiz Carlos Vink. Ah, Carpegiani. O que tu pensa sobre essa possibilidade? Porque parece que a direção do Inter deu um ultimato, né? Ou vence amanhã contra o Oeste ou o Guto tá fora, né? O que, por si só, já tem um problema nessa questão, né? No momento que ela dá um ultimato e uma vitória do Guto, amanhã contra o Oeste, vai representar a continuidade. Será que um jogo é tão importante assim? A convicção da direção do Inter, ela vale 90 minutos? Essa é uma questão que deve se fazer, né, João? A convicção da direção do Inter vale 90 minutos, vale só um jogo. E se o Inter vencer... Não, e vale vitória, né? Não, não, vale vitória. Porque, assim, o Guto vencendo, ele garante mais um jogo. E assim o treinador vai vivendo de jogo em jogo, de jogo em jogo. Ele não tem nem espaço pra trabalhar, não tem tranquilidade. Ele não passa tranquilidade pro elenco. E pra mim, já respondendo a pergunta, não está na troca de comando, pra mim, a saída pra resolver esses problemas. Porque, pra mim, o Inter tá na beira de viver novamente aquele espiral de tristeza e melancolia e agonia que acabou rebaixando o time. No momento que o Guto for demitido, vier um outro treinador com outro perfil diferente, o Inter vai estar repetindo aquilo que ele já fez em 2016. E é impressionante, né? O receituário pronto, né? Trocou. Os treinadores tiveram três meses em 2016. E tem gente que quer viver isso novamente e são colorados. É o mais triste disso. Pois é. Lembrando, então, que amanhã é o próximo confronto do Internacional contra o Oeste, lá no Beira-Rio. E os paulistas que vêm a Porto Alegre embalados, né? Porque é uma situação muito ruim no Beira-Rio, mas no Alfredo Giacone também a decepção tá crescendo a cada rodada, né? São quatro jogos já sem vitória. E nesse final de semana, mais uma vez, o Juventude não se encontrou com os três pontos. Pior ainda, foi até a Arena Barueri enfrentar o Oeste e tomou uma senhora goleada. Olha aí. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a defesa do Juventude assiste Danielzinho de cabeça abrir o placar. Um a zero para os paulistas. O Ju tenta responder, mas sem levar muito perigo. E na sequência, vem um contra-ataque do Rubrão, como é conhecido o time do Oeste, e Mazinho recebe livre para chutar. A bola desvia no zagueiro e entra. Oeste, dois a zero. No começo da segunda etapa, não teve nem tempo para se esboçar uma reação. Mais um contra-ataque do time paulista, cruzamento da esquerda, Matheus defende a cabeçada, mas no rebote, Lídio define o placar. Final, Oeste 3, Juventude a quatro jogos sem vencer, zero. E aí, meninos, o que vocês acham? Meninos e menina, né? Hoje a gente tem uma representante feminina aqui também na bancada. Juventude começa a preocupar a China? Ou tu acha que, pelo que vem mostrando ao longo do campeonato, ainda tem uma certa confiança aí de que pode realmente conseguir o acesso à Série A? Olha, eu acho que o que vale muito dentro dessa Série B aí, a gente vem acompanhando, eu acho que é o elenco, né? Isso é muito importante, esse planejamento. O Juventude, isso é uma coisa que eu também bato nessa tecla. Qual que é o objetivo realmente traçado pela direção, né? É o acesso? Eles se planejaram para esse acesso, né? É óbvio que daí quando chega nessa questão do momento difícil dentro da competição, que talvez o clube não consiga se manter de uma maneira que ele saiu e se gerou essa expectativa, né? Acaba se gerando algo dentro até mesmo da estabilidade, né? Mas eu acho que o Juventude ainda tem essa lenha para queimar, ainda está ali no páreo, está sendo bem treinado pelo Gilmar, o Gilmar tem feito um bom trabalho ali, então eu tenho certeza que vai estar no páreo para conseguir aí essa busca desse objetivo, que se foi traçado pela direção, né? O que o nosso colega tinha falado aqui, e o Bato também, o Internacional daqui um pouco está achando que tem que ser o campeão, mas qual que é o objetivo? O objetivo é subir, tem que ser. Qual que é o nosso objetivo, né? Lá pela direção, né? É chegar lá, então, que nem ele citou do Brasil, pô, não cair, então vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Não adianta daqui um pouco se deslumbrar e nós chegarmos e não planejarmos isso. Não, então, eu acho que o Juventude tem uma séria possibilidade, sim, pelo fato do histórico também, de quem está comandando já ter feito isso na Chapecoense, né? Que foi o Gilmar, então eu acho que... A gente vai falar do teu Brasil no segundo bloco, tá, João? Mas sobre o Juventude... O Juventude tem que fazer a mesma coisa que o Brasil, tem que ficar na B. Mais um ano na B. Mas era isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que a primeira, o primeiro planejamento da direção do Juventude era se manter, só que aí acabou indo tão bem no campeonato que começou a pensar, opa, daqui a pouco dá para a gente subir. Só que a verdade é que o Brasileiro é um campeonato muito longo, são 38 rodadas, então esse sobe e desce, esses altos e baixos, eles são muito comuns, né? E outra coisa, o Juventude não pode pensar na Série A como um soldado que incorpora no início do ano e dá baixa no final, porque pode acontecer de ir para a Série A e iniciar na Série A e no fim do ano cair para a D direita. E daqui a pouco enlouquece e vai para a B, vai para a Série, vai para a D, acaba como já aconteceu lá, né? Exatamente. Não é, Vini? Às vezes esse tombo acaba sendo pior, por isso que vem o que o China falou, é bom ter esse planejamento para saber realmente o que o clube quer, se é talvez se manter ou realmente subir. E a geração de falsa expectativa é um problema que ao meu ver acabou acometendo o Inter no ano passado, acho que o Inter do Argel, aquele começo gerou uma falsa expectativa, que era o começo de vitórias e arrancou, então o que acontece, quando a queda veio, era uma queda natural pelo elenco que tinha o Internacional, se optou pela manutenção do treinador, como se o time que estivesse entregando fosse muito aquém do que ele poderia, mas se for olhar os jogadores que o Argel tinha à disposição, se você se lembra, tinha muitos jovens, jogava Ferrares, Andrigo, então assim, esse foi um problema que eu acho que o Internacional enfrentou no ano passado e eu espero muito que o Juventude não enfrente esse ano, espero que a direção do Juventude tenha realmente, assim, que ela saiba até onde pode ir o time e qual é, bem como o China disse, qual é a real expectativa, no começo do ano se fazer um planejamento e se traçar planos e metas, o Carilli disse que, ao perguntar qual o diferencial do Corinthians dele, ele disse, quando nós chegamos em janeiro, eu disse para eles como que eu iria planejar meu ano, que no começo do ano ia ser difícil, a gente ia jogar mal e ele falou assim, eu estava antevendo aquilo porque eu queria preparar o time começando de trás e de fato o Corinthians começou perdendo para o Santo André em casa, na arena empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, a direção manteve e hoje o time está colhendo alguns frutos. O Vinícius falou, o treinador do Corinthians começou o time de trás e eu me lembrei do Celso Rotti. Imagina se a gente avaliar a questão da qualidade do elenco do Inter e hoje tivemos as apresentações do Leandro Damião e ainda do Camilo. E muita gente falou sobre isso, Vini, João e também a Ellen, que o Inter tinha um time, um grupo de Série A que ia disputar a Série B. Por que não se vê essa qualidade dos jogadores em campo, no coletivo? Isso é culpa ou mérito do treinador? É, eu sempre, eu sempre quando eu, isso eu falo de São José, né? É uma coisa mais próxima, eu sempre digo uma coisa assim, que precisa alguém, né? Para comprar lá os produtos, certo? Precisa alguém para fazer o bolo, né? Para que o bolo fique bom e gostoso, né? A receita, a gente não sabe o que nós vamos usar. Daqui a um pouco o João usa água no bolo e eu uso leite, mas o bolo fica tão gostoso, não é verdade? Então o que eu quero dizer assim, talvez... Não cresce tanto o corpo, mas tudo bem, dá para comprar o gosto, né? Tu alcançou o objetivo, né? É isso que eu quero dizer. Assim, eu acho que o Internacional, hoje, isso novamente nós estamos falando de uma questão vendo de fora, né? Porque lá dentro é uma outra realidade, a gente sabe disso, é que nem eu falo para o pessoal lá, a direção muitas vezes não está dentro do vestiário, não está dentro do gramado para ver o que acontece no dia a dia, né? Mas eu acho que o Guto, assim, pegando toda essa situação, o treinador, pegando todos esses caras de qualidade, conceituar, ter um modelo, é isso que a torcida, talvez, é isso que o Vini e a gente tentam entender que o Internacional, hoje, o que é o modelo do Internacional? Qual que é o modelo do Grêmio? Qual que é o modelo do Internacional? Qual que é o modelo do São José? É a identidade deles. Quando o torcedor senta na arquibancada, o que ele vai ver do time colorado? Pô, é um time que tem uma marcação forte, é um time que transita forte, é isso que a torcida quer ver, é isso que é a essência do treinador, hoje, tentar passar a ideia dele, que ele pensa como futebol, pegar todas essas qualidades e tentar fazer dessas qualidades a identidade do Esporte Clube Internacional. Então, eu acho que vai muito isso, sim, do comandante, porque ele tem que passar as ideias e os comandados, é óbvio, que tem que ter o respaldo para que eles possam confiar. Esse é o maior passo que eu sempre falo com meus atletas. O primeiro passo para o nosso sucesso, nós alcançarmos nossos objetivos, é o treinador confiar no atleta que ele tem e o atleta confiar no treinador, aquele que ele está passando. Aí que está. Entendeu? Isso que eu acho que é a essência. Então, eu acho que o Internacional, sim, vai chegar no seu objetivo, vai conseguir buscar aí... Vai entrar na última rodada em quarto lugar. Exatamente. Mas que seja, né, João? Mas o que a torcida está carente, realmente, é de ver o Internacional jogando naquele futebol bonito, ponteando ali, então, pelo fato, né, pelo fato de ser a grandeza que é e ter tido esse descenso aí, né? E não é por falta de... Oxina, deixa eu dizer uma coisa, que é um negócio que eu tenho que dizer. Aquela noite fria, aquela gente toda colorada, olha aí, é um negócio que quando o Internacional perdeu o Bi, lá no Japão, Japão? Ah, o Bi Mundial, é o Abu Dhabi. É, é o Abu Dhabi. Eu disse, quando você viu 10 mil pessoas que atravessaram o mundo, que venderam um chevette velho para comprar uma passagem, de gente que refinanciou o apartamento, tinha que dizer para os jogadores, isso aqui é de vocês, agora vocês têm que ganhar esse jogo, agora vai ganhar, vai perder 2x0 para o neguinho esparramando o traseiro no... Não pode, não, tu tem que olhar aquele beira rio, num dia frio, olha, eu estava de baixa descoberta, eu estava com frio, e aquela gente toda torcendo, os jogadores têm que olhar e dizer, mas essa gente saiu de casa e veio torcer para nós, nós temos que ganhar, nem que tenha que morder a bola. Mas é justamente isso que eu ia comentar, João, não é por falta de apoio da torcida, né, muito pelo contrário, porque a torcida tem comparecido ao beira rio e até sobre isso, o torcedor do Inter que nos acompanha aí, a gente tem um presente para vocês colorados, que são de fé, que estão sempre lá no beira rio, e por isso hoje, aqui no TVA Esportes, os dois primeiros torcedores que mandarem mensagem para o nosso WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui na telinha, vão ganhar dois pares de ingressos, ó, estão aqui nas minhas mãos, para assistir o jogo contra o Oeste amanhã. Então, entre em contato conosco, fica ligado aqui no TVA Esportes, que a gente vai anunciar até o final os vencedores desta promoção. Mande então a sua mensagem para o nosso WhatsApp, dois pares de ingressos aí para os colorados que nos acompanham. Vamos falar um pouquinho de Grêmio então, gente, porque senão a gente fica só no Inter, no Inter, e a Ellen está aqui louca para falar de Grêmio. Não vou te botar uma bola nas costas. Eu já estava querendo falar de Inter, eu já estava querendo falar de São José de Juventude. O Prato está jogando. É bravo. Está na secadora ainda, ninguém não fez nada, mas está jogando. Falando de Grêmio então, que está vencendo 1x0 lá com o gol do Pedro Rocha, jogo contra o São Paulo no Morumbi, que já está no intervalo, avisa a minha produção que já está no intervalo 1x0. O resultado é importante para não deixar o Corinthians, pessoal, disparar nessa liderança, porque como venceu ontem, estava em nove pontos e agora em seis. Confere aí. Grêmio e São Paulo vivem momentos diferentes no campeonato. O tricolor gaúcho luta para alcançar o líder Corinthians. Já os paulistas estão na zona do rebaixamento e procuram uma sequência de bons resultados para saírem das últimas colocações. A partida de hoje marca o 60º encontro entre os dois. Vale recordar que o primeiro gol marcado na história do campeonato brasileiro foi entre os tricolores, no mesmo estádio, Morumbi. As equipes também já decidiram um título nacional em 81, quando São Paulo tinha na sua meta o goleiro Valdir Pérez, que faleceu este final de semana, vítima de infarto. Pois é, lembrando então que está 1 a 0 o jogo do Grêmio no intervalo. E aí, Helen, esperavam um resultado tão bom já no primeiro tempo ou tu estava um pouco receosa com esse jogo contra o São Paulo? O Grêmio, ultimamente, ele tem me dado esperança que eu nunca imaginei que eu teria na vida. Tipo, me perguntaram no sábado de SPL em quanto vai ser o jogo. O coração gremista, ele está tão radiante que eu falei, tipo, 7 a 0. Porque essa é a impressão que a gente tem, tipo, claro, com o olhar de torcedor mesmo. Claro, apaixonado. Nada está dando errado, está tudo encaixando, até quando dá errado, dá certo. Então, é um... Claro, fora o fato do Corinthians, que aí é com ele que fora tudo dando errado. Ele foge dessa curva, né? É, completamente... É meio que inexplicável, assim. Mas o futebol que o Grêmio está jogando hoje é um futebol que eu nunca vi o Grêmio jogar na vida, assim. É uma organização... Olha, e é uma surpresa para mim, o Renato é uma surpresa. Para todos, é. Só não surpreendeu o Filipão, que o Filipão disse, o Renato é bom treinador. Quando saiu e foi substituído dele. Sim, sim. E o Renato me surpreende. Sim. E surpreendeu. É uma imagem que eu tenho do tempo e agora repórter. É, quando voltou o Renato, a gente tinha ainda, não tinha aquela imagem de o Renato é um ótimo treinador, ele é técnico, tático, enfim, anímico, vai mudar o Grêmio. A gente tinha aquela visão do ídolo, o Renato. Hoje é uma visão diferente, é uma visão que realmente é uma pessoa que arrumou o time do Grêmio. Conseguiu encaixar... Agora, presta atenção, Ellen, numa coisa. Valdir Espinosa. Muito, muito. Essa é a diferença do Renato de antes para o Renato de hoje. Eu estou dizendo porque eu sou fã do Valdir Espinosa. Sim, Espinosa desde sempre, né? Era mais realista. Mesmo sendo o mais pessimista possível, eu ainda acredito que a gente consiga pelo menos duas, tá? Olha, entre três, acho que duas vai ganhar. E quais das competições tu acha que... Eu acho que Libertadores e Copa do Brasil. E isso tu concorda com ela? Porque o Brasileirão, claro, tem como buscar. Como o pai Renato mediunicamente falou, vai tropeçar. Não vai ser sempre assim, esperamos, né? É, não tem como. Vai, não tem como. Mas é difícil buscar, é um campeonato mais longo. O Grêmio é muito mais time de mata-mata. Sempre foi, tipo, espiritualmente falando, sempre foi um time de mata-mata. Então, a tendência é, na minha opinião, que se consiga converter mais essas duas de mata-mata. Tá, mas se tu tiver que escolher uma competição só, o que que tu escolhe? Libertadores. Libertadores, já pesquisando, sim, já pesquisando passagem pra Dubai. Já tá mesmo? Já, mas, né? Lembrando que o Grêmio ganhou o primeiro jogo contra o Godoy Cruz e agora vai jogar na Arena. E em termos de Copa do Brasil, aí a coisa tá bem encaminhada. Mas aí ele vai vender o chevette dela também, né? O Celta, é Celta, é Celta, é Celta, mas... O Celta vale mais que o chevette, né? Vale mais, vale mais. Mas vai sobrar um dinheirinho pra fazer umas compras. Ainda dá, dá. Ainda dá pra fazer turismo. Dá pra passar no free shop. Vini, tu tá muito preocupado com esse momento do Grêmio? Não, eu brinco, né? Tu até veio me perguntar antes, assim, ah, te acredito como colorado? Eu sempre digo, não, pode me acreditar como colorado. Sou jornalista colorado, mas eu não tenho nenhum problema, assim, inclusive assisto o Grêmio numa boa... Não é um colorado jornalista, porque é um jornalista colorado. O jornalista colorado, exatamente. Então, eu já passou um pouco a fase de secação, realmente, assim, com toda a sinceridade do mundo, assim. Eu acho que talvez, quando eu trabalhei em veículos, assim, aquilo me neutralizou mais, assim, nesse sentido. Eu nunca deixei de ser colorado, mas que eu deixei de ser anti-gremista. Então, e o Grêmio tá jogando muito bem, né? O Grêmio tá jogando no futebol. Pois é, quem gosta de futebol gosta de ver o Grêmio jogar, essa é verdade, né? O Grêmio tá jogando um futebol de muita qualidade e eu também acho que ele é franco favorito pra ganhar, principalmente essas copas. Porque no Brasileirão, o Corinthians faz uma campanha muito fora da curva. A campanha do Corinthians, ela é melhor do que de todos os líderes dos campeonatos nacionais na Europa, quando eles começaram. O Chelsea, que ganhou um campeonato inglês de ponta a ponta, não fez a campanha que o Corinthians tá fazendo. Então, o Corinthians foi uma campanha fora da curva. Mas o Grêmio, eu acho que ele também é um franco favorito na Libertadores, inclusive. Porque dos times internacionais que eu vi, eu acho que o River, talvez, é que tenha mais chances de rivalizar com o Grêmio. E acho que piora lá. É, e tem a Catino, enfim. A gente fala que tem que cruzar com o Argentino, com o River. E o time do River é um time muito experiente, muito caro também. É um dos elencos mais caros da América do Sul. Fini, aproveitando, conta pra nós um pouquinho sobre o teu site, que tem podcast, vai ter em seguida também um canal no YouTube, né? O Future FC. É isso? Só que se escreve, foot, de futebol, touri no finalzinho. Isso, o touri que é de cultura, né? É uma referência. E a leitura da palavra, a pronúncia, é pra remeter a cultura, a cultura, na verdade. Bem como tu pegou bem a expressão. E a gente tem... É uma ideia, na verdade, os idealizadores são o Eduardo Dias e o Emílio Fialho. O Eduardo, que é conselheiro do Inter, inclusive. Quem faz a arte é o Anderson Cruz. E o pessoal da redação, edição de textos e do podcast também é o Gabriel Corrêa, que hoje está na Band. E eu, a gente tem o projeto do site. E a gente também, a gente tem o podcast, que é o The Pitch Invaders, que hoje está dando super certo. Está top 10 entre os mais escutados do Brasil na categoria esporte. Então, a gente fala muito de futebol, de maneira analítica, mas também de cultura, né? Tudo aquilo que emana do futebol. Como é que é o podcast? É um programa? É um programa que... De debate, não? Sim, só que tem um tema fixo. É um tema. A gente fala, sei lá, futebol argentino. A gente chama convidados. Agora, por exemplo, a gente estava falando de futebol argentino. A gente chamou um treinador que é formado na escola argentina de treinadores. E daí ele foi... Da Atifa, daí ele foi falado. Ele falou sobre metodologia. Então, a gente tem... É a pauta livre dentro de uma pauta central, assim. E mais ou menos de 45 minutos. É bem legal. É uma alternativa interessante para escutar. Sim. É o futuro. É o futuro. É, eu acho que a gente acha que a pessoa pode ouvir a hora que quiser. É o futuro. É o futuro. É o futuro. Aí ele já está terminando, o FM termina logo. Depois vai ficar... Ai, que pessimismo, João. Não, mas não é. Nos Estados Unidos, a AM foi para o exército, para as suas armadas. Aqui no Brasil, pegaram as AM e colocaram FM em todas. O futuro do rádio é web. É web. É web. É um hábito que é meio difícil, assim. Tipo, o Celtinha, que eu vou vender para ir para lá, ele está com o rádio estragado. Então, eu não tinha como ouvir nada do jogo vindo até aqui. Eu coloquei no celular. Eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido no celular na hora do gol do Pedro Rocha, já estava o São Paulo no ataque. Você entendeu? É, tem isso. E eu tenho... Quando eu vou em estádio, que eu vou... Sempre que tem aqui, eu acostumei. Eu sempre vou com o rádio. Mas aí tem que ser rádio no FM. Porque se eu colocar aqui, se eu colocar no celular, não tem a menor condição. Não te preocupa, eu vou resolver. Ah, sim. Com certeza. Eu vou resolver. Eu vou resolver o fading que dá, eles vão resolver. Tu vai conseguir ouvir quase em cima do lance. Tem que subir para a cabine e ficar ouvindo lá. Mas tem narrador que narra atrasado, não tem problema. Sim. Olha a corneta da boa, João. Tem. A gente vai dar uma breve pausa no futebol para falar um pouquinho de esporte amador também aqui no TVA Esportes. Porque terminou no final de semana o Mundial Paralímpico disputado lá em Londres e o Brasil somou 21 medalhas na competição. Foram 8 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. E em Porto Alegre tem dois jovens gaúchos que se preparam para mais uma importante competição, o Brasileiro de Natação Paralímpica. Os atletas foram descobertos em um projeto social voltado ao paradesporto e a repórter Clarissa Lima foi lá conversar com eles. Confere aí. E terminou neste final de semana o Mundial Paralímpico disputado em Londres. O Brasil somou 21 medalhas na competição, 8 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. Petrúcio Ferreira foi um dos destaques conquistando o primeiro lugar nos 100 e 200 metros classe T47. Outro destaque foi Tiago Paulino, que levou o ouro no lançamento de disco classe 54 e arremesso de peso. O Brasil ficou com a sétima colocação no Mundial. Em primeiro ficou a China com 57 medalhas, 25 de ouro. Seguida pelos Estados Unidos com 53, sendo 19 de ouro. A matéria da Clarissa, então, a gente vai conferir depois do intervalo, quando a gente vai falar também sobre o São José nas oitavas de final da Série D. Agora, um rápido intervalo, fica aí que a gente já volta com mais TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes, que recebe hoje o técnico de futebol do Zequinha, o China Balbino, também o cronista esportivo e chavante de carteirinha, o João Garcia, o jornalista Vinícius Fernandes, do site Future FC e a colunista do portal Gabi Chanas, Ellen Saraiva. E você também é nosso convidado a participar aqui do TVA Esportes por meio das nossas redes sociais. Na telinha vai passar aí o nosso WhatsApp, você pode também acompanhar ao vivo pelo Facebook e ainda pelo Twitter, através da hashtag TVA Esportes. Vamos falar um pouquinho mais de Inter, porque o site oficial do Inter anunciou hoje, finalmente, embora todo mundo já soubesse, mas hoje, de forma oficial, as contratações do Meia Camilo e do atacante Leandro Damião. O Meia... O Meia teve a ponto de não ser contratado, por visto. Porque estava aí, estava aí, não era nunca apresentado, mas foi hoje, João, até que enfim. O Meia, ex-Botafogo, que assinou o contrato até julho de 2019, enquanto que o atacante vem do Flamengo por empréstimo de um ano. A apresentação dos dois jogadores acontecerá amanhã, é isso, na sala de imprensa do CT do Parque Gigante. Estava previsto para hoje, depois do treino, mas em função aí, de certo, até do horário, acabou ficando para amanhã. Lembrando que hoje, aqui no TVA Esportes, tem presente para os colorados, porque a gente, até vou contar aqui para vocês nos bastidores, a gente está tentando, gente, a gente tenta toda semana trazer convidados do Internacional aqui no TVA Esportes, mas eu preciso confessar para vocês que está bem difícil, o momento também não está ajudando muito dentro de campo. Então, já que a gente não consegue trazer convidados do Inter, ao menos a gente tem um presente para os colorados do TVA Esportes, que são os dois pares de ingressos que nós estamos dando aqui no TVA Esportes para os primeiros dois torcedores que mandarem a sua mensagem pelo WhatsApp. vão poder, então, conferir amanhã o jogo contra o Oeste, lá no Beira-Rio, jogo importante, que o Inter precisa muito, realmente, da sua ajuda, da ajuda do torcedor, amanhã para voltar a vencer na Série B. Meninos, siga. Eu acho que o Damião, eu acho que a contratação do Damião é temerosa. Temerosa? É temerosa, porque ele deu certo um ano no Internacional, no outro ano não deu tanto certo, e ele foi lá fora, andou mais ou menos assim e agora está voltando. Eu torço muito pelo Damião, acho ele um menino legal, muito bacana. Torço muito que ele reencontre o futebol dele. Agora tem uma coisa que eu não entendo, é o Camilo ou o Alessandro. Ah, não, aí não, aí eu... Pode ser que nem o Cláudio Cabral, metendo na tomada. Ah, que isso, não tem nada que ver uma coisa com outra, porque não podem jogar os dois juntos. Então, o Camilo é uma boa contratação, consagrado, não há dúvida. E precisa numa função que o Inter realmente precisava, né? Sim, sim, sim. Setor de criação, né? Sim, claro. A gente está chegando em junho e o Internacional tem agora um outro meio, né? O setor de criação do Inter, o Inter precisava propor, sabia que o Inter precisava propor, que ele ia enfrentar equipes fechadas, a segunda divisão, e a melhor maneira de enfrentar equipes fechadas, acredita, com passe, né? Cortando aquele passe de ruptura. O Inter tinha um cara para fazer isso ali, que era entre os melhores, que era o do Alessandro, que é um cara de 37 anos, que a gente sabe que não ia poder viajar, que não ia poder jogar. Acho que talvez esse seria o pior erro de todo o planejamento do futebol, do Internacional. E daí o que isso faz? Se cobra do treinador. Que o time não tem rendimento, que o time não consegue jogar. E ele está dependente, escorado, num único jogador, que é o Pilar, em que depende de tudo. Tudo o que acontece respinga no do Alessandro, e voltou a respingar no do Alessandro, porque o Inter perdeu a figura de um treinador que escuda ali os jogadores, que acaba blindando o vestiário. Então não tem mais essa figura, nem na direção e nem na figura do seu técnico. Então as coisas voltaram a se centrar no do Alessandro. O jornal de uma tentativa de colocar gente experiente e deu no que deu no ano passado. Exatamente. O Inter está em uma fase que ele tentou de tudo. Acho que o Inter está em uma fase que ele tentou de tudo. É difícil formular uma tese do que falta para o Inter, porque ele tentou tudo, na verdade. Pois é, e falando ainda de Série B, nem só notícias ruins, viu? Viu o futebol gaúcho? Porque um dos representantes venceu no campeonato depois de um pequeno jejum. Confere aí. O Brasil de Pelotas, de técnico novo, voltou a vencer. O Chavante precisou de duas cobranças de falta para faturar o Paissanduno Bento Freitas. Na primeira, Itaqui, com jeitinho, colocou a bola no canto. Brasil 1 a 0. No segundo, nem dispara um canhão para o gol e para a festa da massa rubro-negra na arquibancada. Brasil 2 a 0. O Papão ainda descontou com o Marcão, mas ficou só nisso. Com os três pontos, o Chavante subiu uma posição na tabela. E aí, João, está feliz com o teu novo técnico, o Clemer? É, mas eu estou mais... O estádio vazio é uma coisa... É uma tristeza, né? É um quadro bonito, sem moldura, né? Mas o Clemer faz, no Brasil de Pelotas, o degrau que ele quer chegar, que é o Internacional. E eu desejo que ele se dê muito bem, porque ele se dando bem, o time se dá bem, o Brasil se dá bem. E aí, eu acho que o Clemer é o... Não sei se não será, no futuro, o grande treinador do Internacional. É um cara de muita personalidade. Pois é. Muita personalidade. Tomara, tomara que ele deu tudo certo com o Clemer, que veio aqui no nosso programa e, em seguida, aí foi confirmado como técnico do Brasil de Pelotas. Mas, além da Série B, a gente tem também a Série C, o empate do Ipiranga de Erechim contra o Tupi no Colosso da Lagoa, por 1x1. Vamos ao Zequinha também na Série D, porque, estreando nas oitavas de final, conseguiu um empate em casa, em 0x0, contra o São Bernardo de São Paulo. E agora, tem o próximo jogo no final de semana, e um novo empate com gols, já classifica o time aqui do nosso técnico, China-Palbino, para as quartas de final da competição. China, queria uma análise tua, por favor, do jogo de sábado, e já projetando o próximo confronto das oitavas. Enfrentamos uma grande equipe. Acho que o São Bernardo, junto com o Ituano, foram as duas equipes que mais investiram dentro do campeonato, e as duas acabaram trilhando ao nosso caminho. O Ituano, na fase de grupo, onde muitos não acreditavam que talvez o São José ia conseguir esse feito, porque o São José tinha vindo de uma campanha não muito boa dentro do estadual, onde nós quase estivemos ali até a sétima rodada na zona do rebaixamento. E a partir da sétima rodada, nós conseguimos sair do rebaixamento e classificar entre os oito melhores do estado de novo. Então, se gerou uma desconfiança, mas nós conseguimos, com a força de todos os atletas da direção, por ter permanecido com a base, e isso que eu falo base, permaneceu com quase 90% do nosso elenco, onde teve um ou dois jogadores que acabaram saindo pelo fato de uma renovação, de trazer outros atletas. Nós entramos para dentro desse grupo, jogando a primeira partida fora de casa, contra o Ituano, e onde nós acabamos perdendo esse jogo para o Ituano. Mas, na sequência do campeonato, nós conseguimos reverter isso. Ganhamos do Metropolitano em casa, ganhamos do PSTC duas partidas, uma em casa e uma fora. E aí, perdemos um jogo que poderia ter se gerado também uma desconfiança, que foi para o Blumenau Metropolitano lá. E nós jogávamos contra o Ituano em casa, onde um empate nos deixava classificado na primeira colocação. E, graças a Deus, nós conseguimos a vitória em casa perante a forte equipe do Ituano, com um investimento muito alto. O Juninho ainda dava declarações dizendo que o Ituano estava um ano atrás. Pegamos a equipe do Brusque, né? Uma equipe forte, uma equipe bastante aguerrida, que a gente entende que foi a equipe que nos mais agrediu, que mais nos atacou, assim. Tinha um ataque muito forte, uma defesa muito consistente. Tanto que nós saímos perdendo o primeiro jogo lá de 2 a 0, com um jogador machucado aos 30 no segundo tempo, com um jogador expulso aos 22 do segundo tempo. E nós conseguimos conquistar aí um gol que nos deixou bem vivos aos 48 minutos do segundo tempo, com o Clayton, né? Que acabou fazendo esse gol. Ah, quer dizer que tu é daqueles treinadores que aos 48 só quer gol a seu favor, não quer contra, né? Só quer gol a seu favor, não quer contra, né? E aí nós viemos para dentro de casa contra o Brusque, sabíamos que também era uma dificuldade. O Brusque jogava pelo empate, né? E nós tínhamos que estar muito atentos a isso, porque se nós fizéssemos um gol e tomássemos o gol, talvez poderia ir por água abaixo. Mas nós temos uma... Em casa nós temos um retrospecto muito bom de não tomar os gols, a defesa sempre bem consistente. E nós acabamos fazendo um a zero. E fomos para esse jogo contra o São Bernardo... Também naquele gramado de plástico? Não, mas hoje eu preciso te falar uma coisa, muito se gerou isso, eu falo muito, que muitas coisas, os times adversários que vêm nos enfrentar, eles batem muito na tecla do sintético. Aí eu falei assim, mas o que me chama a atenção é que eles batem... Não deixa, não deixa? Com certeza, né? E tem duas horas... Mas eu digo assim, jamais eles falam da equipe do São José. Hoje nós somos a... Na tabela da Série D, com investimento não tão alto, nós somos a sétima equipe, a melhor colocada. Pô, para um clube do interior que ninguém apostava, eu digo ninguém, dos clubes que hoje estão na Série D. Porque o nosso ataque é o terceiro ataque mais positivo da competição, para te ver, então assim, ó... E o ataque foi... Uma das reportagens que foi feitas e a estatística, que o nosso ataque foi um ataque... O ataque eclético que eles dizem, porque todos os nossos setores de campo fizeram gol. Bom estrelador, hein? Bom, bom para os atletas que entram lá para dentro de campo. Mas embora o teu ataque não tenha feito gol nessa partida do final de semana, empate em 0x0, tu ainda assim considera um bom resultado. Com certeza, porque a minha defesa foi consistente, porque nós acabamos não fazendo gol, porque a equipe do São Bernardo foi uma equipe com um prometimento tático muito forte. Ainda eu falava hoje, na nossa representação e nos vídeos que nós passamos para os atletas, na nossa análise, que se nós tivéssemos um pouquinho mais de ousadia na parte, naquele último terço de campo ali, que ficava entre a defesa dele e o nosso ataque, nós poderíamos ter um sucesso maior. Tivemos algumas finalizações, nós fizemos todo o scout do jogo, as maiores ações, a posse de bola foi toda nossa, mas isso não trouxe o resultado que nós queríamos. Mas não tomamos gol. Isso para nós foi interessante, porque fora de casa agora, o que a equipe do São Bernardo vai pensar? Contra-ataque lá? Não, nós temos que fazer algo diferente, eu nunca fui uma equipe que joguei no contra-ataque, busquei sempre jogar e propor o jogo, isso foi uma coisa das nossas marcas sempre. Então tu não vai ser treinador, não. Entendeu? Na Inglaterra, tu não vai ser treinador, não. Exato, é. Porque sempre vem na parte reativa, eles vão sempre na parte reativa. Maravilha, mas então tudo bem encaminhado, tem esse jogo então na próxima final de semana, que o empate com gols já serve aí para o Zequinha para seguir adiante as quartas de final da Série D. Antes de terminar, porque já está acabando o nosso programa, passa realmente muito rápido. Que pena, mas ele dá três anos. Eu quero saber da Ellen, como é que está a tua expectativa para o jogo de quinta, porque é a Copa do Brasil, o Grêmio venceu o primeiro jogo 4 a 0, é jogo jogado, Ellen? Ou ainda te causa uma certa preocupação? É assim, quem é grimista e quem viveu o tempo atrás, a gente sabe que a gente nunca é jogo jogado. A gente pode sim usar as reservas, mas eu acredito que pode ter os titulares sentadinhos no banco ali descansando. Para caso aconteça algum crime. Claro, pois é, 4 a 0 o primeiro jogo. De preferência, deixa a zaga titular. Se tirar uma peça da nossa zaga titular hoje, dependendo de quem vai entrar, eu prefiro que fique sem. Tu quer um time misto, então mais cortezinho. Sim, não, em reserva total. Até porque mata-mata, toda cautela é importante. E é 4 a 0, a gente já tem as experiências de Grêmio e Palmeiras lá, daquele de 1900 e Pedrinha, e a gente sabe que não tem jogo jogado em mata-mata, que pode dar problema. Tá certo. Gente, já está acabando o nosso programa, parece mentira, passa muito rápido. Lembrando que o Grêmio está vencendo por 1 a 0 a partida lá no Morumbi contra o São Paulo. Quero agradecer rapidamente a vocês. E o Pedro Rocha errou 3 gols já. Ah, é? É possível. China, muito obrigada pela presença e boa sorte no final de semana que vem, que vem a classificação. Amém. Eu que agradeço, né, Cristiane, e agradeço a todos aí por aprender também um pouquinho, estar junto aí com essas feras aí do futebol, a Ellen, o Vini e o João, e você pelo convite aí. Muito obrigada. João, prazer em te receber, prazer em te reencontrar, muito obrigada. Eu também, prazer em te reencontrar da mesma forma. Vini, obrigada pela presença. Muito obrigada. Ellen, obrigada. E tá pequente, hein, Ellen? Próximo jogo do Grêmio, vou te chamar aqui. Antes de acabar, vamos aos ganhadores, né, da nossa promoção aqui do TVA Esportes, os ganhadores dos ingressos do jogo de amanhã do Internacional contra o Oeste no Beira Rio. São eles, Marcos Vinícius Tramontim, de Canoas, e também o Tiago Ribeiro, de Porto Alegre. Eles precisam vir aqui na TVA, buscar os seus ingressos, trazendo o seu RG. Combinado? Então tá bom. Segunda-feira que vem tem mais TVA Esportes, às 8h15 da noite. Eu espero você sempre com convidados muito especiais. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri